Oi pessoal, boa tarde pra vocês. Aqui agora já vai dar 11 horas da manhã. Fui lá dentro pegar um sabão pra poder lavar a roupa escura. Tava usando aquele ombro, só que aquele ombro, gente, anda manchando as roupas aqui em casa. Esse daqui é um sabão mais delicado, sabe? Comprei naquela parte que fica sabão, sabe? Pra poder lavar a roupa de criança. E eu tô aqui com umas peças assim que são mais novas, igual essa calça aqui, por exemplo, que ela tem até umas manchas, ó. Mas é dela mesmo, né? Eu não quero mancha de sabão por aqui, não. Eu, sinceramente, não sei o que que acontece. Eu podia entornei um pouquinho de vinho no tolo de prato, lavei ele com ombro, não limpou. Tive que deixar de molho uns dois dias pra poder limpar. E quando é roupa escura, ele tá manchando. Enfim, como é uma roupa só suada, não é uma roupa assim que tá suja, né? Que precisa de um sabão mais potente. Eu vou colocar esse sabão aqui mesmo. Mas eu não sei, gente, se esse sabão é bom, tá? Olha só, tá novinho, comprei mesmo pra poder testar, mas deve ser bom. Sabe por quê? É sabão de coco. Ele tem até um cheirinho bom, ó. Ai, meu Deus, não pode colocar, Mônica, né? Que essa máquina aqui não pode ter sabão. Ah, mas assim, eu te deixo pra poder colocar depois. E lá vamos nós colocar aqui na lavagem diária, sem temperatura, roupa suja. Pronto. Vamos lá. Passei um aspirador na casa e um paninho superficial, só pra poder manter mesmo. E agora, gente, eu vou pegar aqui meio quilo de peito de frango. Eu acho que aqui deve ter uns 400 gramas. Hoje só eu e Vitor vai almoçar, porque a Duda levou almoço, né? Então aqui tem comida que dá pra nós dois. Tem aqui um pouquinho de sardinha que eu fiz outro dia, ó. Mas aí eu vou complementar com peito de frango. Tem ali almeirão, arroz, feijão. Tem tomate ali também. E eu vou fazer uma comidinha básica aqui, já tá tudo pronto. E mais tarde eu quero fazer, sabe o quê? Uma torta de frango. A gente foi almoçar no final de semana. E o Vitor pegou uma torta de frango no restaurante. Eu já tinha colocado já um pouquinho de salpicão no meu prato. E essa torta de frango, gente, vocês vão ver mais tarde. Ela vai tanta gordura, mas tanta gordura, que o dia que você come ela, você tem que ter um equilíbrio entre as outras refeições. Eu, por exemplo, passo até mal, sabe? Se eu comer, por exemplo, o ovo de manhã, que já tem a gema que é gordurosa. Aí eu como... Se eu comer, por exemplo, algo empanado no almoço e ainda comer uma torta dessa tarde. Nossa, eu fico conversando o tempo todo com aquele monte de gordura que eu comi ali. Então, como eu já tinha colocado salpicão, né? Acabou que eu não coloquei a torta. Aí eu falei pra ele, assim, aí pega um pedacinho do meu prato. Não, vou ter uma boa relação com o que eu já quis aqui, né? E eu vou preparar a minha torta em casa pra poder comer. Então, assim, eu tô morrendo de vontade de comer essa torta. Dito e feito, né, meu povo? O que que aconteceu? Coloquei muito sabão na roupa. E agora eu vou ter que tirar o sabão à mão, porque... Teve peça aqui que conseguiu sair o sabão todo e teve peça aqui. O sabão tá mais agarrado. Eu vou ter que torcer essa volta toda na longa pra eu tirar esse sabão. Tô fazendo aqui o meu peito de frango e peguei ali, gente, um pouquinho do shoyu pra poder adicionar aqui. Eu uso essa marca aqui em casa. É uma marca muito boa. Compro lá no site do Amazon. Tem aqui, tá o link dele aqui no Ver Mais. E eu gosto dele, sabe por quê? Por conta dos ingredientes, olha, água, soja em grãos, trigo em grãos, tudo orgânico e sal marinho. Muito bom pra você colocar numa carne quando você vai comer, né, uma comida japonesa. Você colocar um pouquinho ali pra poder temperar a sua peça. Mas é sempre também legal você lembrar que independente de qual molho shoyu você vai utilizar na sua casa, você tem que ter uma moderação quando você vai utilizar por conta da quantidade de sódio, tá? Esse daqui é orgânico, só tem, assim, ingredientes super legais, mas a quantidade de sódio dele, gente, é muito alta. Pra vocês terem uma ideia, 10ml dele, o que equivale a um pouquinho menos de uma colher de sopa, você consome aí 28% do seu sódio diário, tipo, o dia que você consumir isso daqui, né, numa peça, que é onde a gente consome, assim, um pouquinho mais, você tem que ter uma boa relação com os outros industrializados, mesmo que doce, tá? Porque o doce também, pra poder se manter ali, tem muito sódio. Então já fica de dica pra você aí, ó, uma outra marca. Eu comprei esse daqui pra poder fazer comida japonesa aqui em casa e aproveitei aqui agora pra poder adicionar um pouquinho na minha carne. Tchau, 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 tchau. Compramos uma balança de biopedância, porque lá na academia eles cobram 20 reais pra poder pesar na balança de biopedância. Claro que tem que cobrar, né, gente? Mas como eu não quero ficar pagando sempre, resolvemos comprar aqui a nossa balança. Não estudei a respeito dela, tá, na verdade, uma moça que faz unha no mesmo lugar que eu, falou da balança, me mostrou no celular dela e eu acabei optando só por isso. Nem fui estudar se ela é referência, se não é, mas já deu pra ver, ó, que ela acompanha até a pilha, mas olha que legal. E vem aqui também uma... Isso aqui é trena não, fita métrica, né, é trena. É, independente, gente, de aonde você vai fazer a sua biopedância, faça sempre com o mesmo personal, sempre no mesmo aparelho. Ó, gente, com o celular na mão, tô pesando 63 quilos. E olha que legal, ela marca até a temperatura do ambiente, tá vendo? 23 graus. Vou aprender a mexer nela certinho e depois mostro pra vocês. Agora, peso de balança não quer dizer nada, né? Esses 63 quilos, quase 64, ali tem... Ali ela vai identificar a quantidade de músculo que tem, quantidade de gordura, quantidade de água, quantidade de massa óssea também, muito legal. Ih, gente, eu tenho em torno de meio quilo de peito de frango. E eu já vou acender aqui o meu fogo, porque eu já vou adicionar aí os meus temperos. Ó, alho, cebola, cebola roxa, cebolinha. Agora a gente adiciona aqui o sal. Chimichurri. Vamos adicionar ele todo, porque só tem um restinho aqui. Pimentinha do reino. Agora vamos adicionar aqui a água, só até cobrir aqui o nosso frango. Ó, vamos misturar aqui, ó. E vamos deixar aqui o nosso frango, depois que pegar a pressão, em torno de 20 minutinhos. Acabei de abrir a panela e olha, gente, ele quis dar aquela tostadinha, mas eu já provei aqui, não está com gosto de queimado, tá? Agora eu vou só mexer aqui, aproveitar que ele tá quente, pra poder desfiar. Ó, frango já desfiado, ele ficou bem sequinho, né? Porque eu não adicionei nenhum tipo de gordura. Agora eu vou acrescentar aqui milho. Como eu vou colocar requeijão, é o requeijão que vai dar uma textura aqui mais, mais molhadinha, né? E agora a gente vem com o nosso requeijão. Agora é só misturar aqui. Nosso requeijão tá bem firme, ó, porque ele tava na geladeira. Se você quiser deixar em temperatura ambiente, fica mais fácil, tá? Ó, eu tinha acrescentado 350 gramas de requeijão e agora eu precisei acrescentar mais um pouquinho, tá bom? Em torno de uma meia, meio copinho desse daqui. Pra ele poder ficar bem molhadinho, ó, já tá frio. Agora a gente vai montar ali a nossa torta. Olha, gente, vamos aqui a nossa massa podre. É uma massa que você pode bater na mão, tá? Misturar tudo. Eu sempre uso a batedeira porque com a batedeira é muito prático e eu já tenho aqui, tá? Aqui eu tenho 333 gramas de farinha de trigo, 166 gramas de gordura de porco. Você pode usar manteiga também no lugar, tá? Aqui na minha região a gente costuma muito fazer com banho de porco e fica uma delícia. E eu tenho ali uma gema. E agora vou acrescentar aqui, ó, o meu sal. É uma massa que a gente não vai sovar. É só misturar tudo mesmo, tá? Incorporar ali todos os ingredientes. Então eu vou usar essa pá aqui. Ó, no início você pensa assim, meu Deus, precisa de mais farinha, né? Mas olha aqui, gente. Não precisa, ó, tá vendo? Vou até tirar aqui pra poder mostrar pra vocês. Ela é uma massa que ela fica assim mesmo, ó. Tá vendo? Abri aqui a minha massa no rolo, usei esse rolo aqui e vou fazer nessa forma aqui. Só, gente, que o que que eu vou fazer, ó? Eu vou emendando, já caiu um pedacinho ali no chão. Aqui nessa forma, ó. A gente vai fazer um furinho aqui com o garfo, pra ela poder não subir, né? Caso ela suba. E aí agora a gente vai rechear ela aqui, ó. Cada cantinho. O recheio. Vamos cobrir aqui. Sobrou massa lá embaixo e voltou aqui. Ficou feinha aqui embaixo, gente. E eu vou bem tentar corrigir isso aí. Passei uma gema de uvo ali na nossa massa, trouxe ela pro forno pré-aquecida. Agora é só deixar ela aqui assando. 25 minutos depois, o que que aconteceu? Eu desliguei o forno, gente. E deixei ela aqui, tanto é, ó, que tá morninho. Acho que eu vou continuar deixando ela aqui. Vou, não. Só que eu vou tirar pra poder desenformar ela. E vou deixar ela aqui no forninho que tá quente. Olha como é que ficou uma gracinha a massa podre. Essa massa derrete na boca, gente. Vou ter que esperar ela esfriar um pouquinho, porque senão ela vai quebrar. Porque eu tentei tirar, ela começou a querer rachar aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma